Olha só, que delícia, conversar com o Dani, infernizei tanto o Daniel da Fábrica de Móveis Santíssimos para criar, para fazer, para executar esse deck, foi projeto da Daniela Paz, arquiteta, e a gente quis uma área de convívio aqui na casinha, na Casa Tudo de Bom, e foi um desafio para o Dani. A gente está mostrado aí toda semana os desafios da Fábrica de Móveis que os clientes passam para eles e a versatilidade da fábrica por ser fábrica e não uma empresa engessada de móveis planejados. Ela é uma empresa de planejados, mas ele tem essa possibilidade de criação e de adaptação por conta de ser uma fábrica, de ser uma fábrica de marcenaria. E ele criou, porque há 15 anos não tem ninguém que faça deck. E ele fez para a gente. Assim como tantos outros ambientes da casa que a gente vai mostrar hoje. A gente vai mostrar os principais ambientes, foram os três ambientes que a gente desenvolveu, mas o primeiro foi o seu. Na verdade, esse trabalho é de carpintaria. Então a pessoa se confunde muito o que é carpintaria e o que é marcenaria. A carpintaria é uma coisa de madeira bruta. Ela é até relativamente mais tranquila para fazer, perto das dezenas de milhares de encaixes, que é a composição de um móvel. Mas ao mesmo tempo, são outros maquinários, é um ferramentário diferente e é uma profissão diferente. Então tem uma busca até por parte de outros profissionais, falando, você faz decks, não sei o quê. Mas como a gente, ai, tá bom, entendeu? É um faz deck, tá, gente? É, e aí a gente consegue desenvolver. A gente juntou a equipe lá e eu estava até postando agora no History, que foi um desafio para você no primeiro momento, porque era uma questão de obra, uma questão de carpinteiro. E acabou surgindo a possibilidade de a gente trabalhar para você. Não sendo um setor onde eu atuo de fato, né? Que é a parte da carpintaria. Mas a gente conseguiu atender, pelo menos, as necessidades desse primeiro ano de vocês. Já vi muitas aulas lindas aqui, lotado. A gente faz as peças, faz as feiras, faz o bazar e a gente acaba usando. E a gente vai mudando, né? E vai mudar ainda mais. Esse foi um deles. Agora lá dentro, a gente vai lá para dentro. Lá dentro a gente fez a parte da loja, que ficou lindo aquele espaço, né? Ali da Mais Prazer, com o Espaço Luz. A minha porta lá em cima, também a porta da sala de yoga e de cursos, porque a gente uniu duas salas. Então a gente fechou uma porta e deixou uma porta só de correr grande, com o espaço maior. Nosso balcão ali da recepção. Tudo isso foi coisas que a fábrica desenvolveu para nós, inclusive no espaço. Vamos lá para dentro? Vamos lá para dentro. Ó, chegou aqui, tem quem? Tem quem aqui, ó? Não, não é mais prazer. Tem essa flor de lótus, laranja, mais prazer. É, porque a laranja é a energia, né? Da sexualidade. A nossa segunda chakra, de cima para baixo, entendeu? Não, de baixo para cima. Eu estava com o Dani ali no deck, mostrando o projeto dele, que foi um desafio, porque a fábrica de móveis faz, é, que mais fez para nós. E o seu projeto também foi uma cliente desafio. Foi. Uma cliente desafio. Adriana Almeida. Foi. Adriana, ela trouxe um projeto. Na verdade, a gente começou a desenvolver. E aí ela queria uma coisa mais específica. Então houve uma contratação de um arquiteto no meio do caminho para desenvolver alguma coisa mais pontual para elas. Eram duas lojas aqui. E o ponto alto e crítico aqui do projeto, além de algumas cores, é que não sei se dá para ver no detalhe, mas essa cor aqui, ela é brilhante. Então ela tem um glitter por trás. Nossa, eu lembro da Adriana pensando em cada detalhe aqui. Como que foi? Porque eu, gente, assim, eu sou péssima, péssima para visualizar, para entender projeto, né, Adri? Não entendo nada. A obra ficava aqui só, tá? Elas falam, não entendo nada. Mas tem pessoas que têm mais facilidade mesmo, né? A Adriana, ela já tinha tudo na cabeça. Isso é muito legal, né? E você pensou nisso e foi um desafio. Eu nem sabia. Eles nem faziam isso. Você que fez, a mulher que fazia esse negócio. É, na verdade, a gente teve o apoio de uma arquiteta, né? Que foi até a indicação da Lu na época. E elas nos direcionou até para essa questão das prateleiras, para trazer mais leveza para o ambiente. E como é que seria isso? Através de tubulação. Então, dá a impressão de que elas estão, né, sobrepostas ou flutuando. A ideia era essa. E quando a gente apresentou isso para o Dani, ele ficou de cabelo em pé, porque ele nunca tinha feito. E foi uma loucura. Mas, é, mas foi maravilhoso. Assim, lógico, né? Que a gente criou uma expectativa e ele, até com relação à cor. Depois, se puder mostrar a coloração da tubulação, foi uma coloração específica. Foi difícil. Elas queriam brilho, né? Elas queriam brilho aqui na estrutura, brilho nessa. Não sei se dá para ver. Mas, essa, esse material aqui é brilhoso. Porque eu chego aqui, parece que tem um glitter. Aqui é uma brincadeira. Eu chego aqui, eu ponho isso aqui. Aí, elas dizem, a Adriana vai te matar. Se ela viu que você colocou isso aqui em cima. Mas, é porque acaba sendo mesmo. Imagina, um projeto idealizado, com material diferente, muito especial. Tem que ter esse cuidado mesmo, né? Que material é esse? É, esse material é o Orion, da Duratex. Na verdade, quem trouxe esse material para a gente foram elas. E agora ele fez o apartamento inteiro, a cozinha do seu apartamento? Está feito? Ele gostou. Ele gostou. Agradeço, então. Algumas partes lá, assim, com esse material. E a parte da ferragem também. A gente tinha proposto umas prateleiras flutuantes. E aí, a arquiteta veio, trouxe essa inovação. Num primeiro momento, a gente já tinha praticamente fechado, né? E aí, daqui a pouco, veio essas informações. Eu falei, não, vamos fazer. Não sabia como. Aí, respirei, trouxe para a parte técnica. Teve os intempéries da obra, porque aqui era uma obra que estava em obra. E tinha uma data para entrega, né? Então, tinham quatro espaços que eu estava fazendo aqui, simultaneamente. Mas, assim, depois, no final da história, depois entregue, tudo aí começa a ter um pouco o feedback dos clientes. E ver que também é uma coisa complexa, não é uma coisa tão tranquila para fazer. Foi pensada dentro da sua necessidade, até pela privacidade. Então, ninguém sabe, vocês não sabem o que tem aqui dentro. A ideia era a famosa caixa de Pandora, né? Porque é um mistério. Então, quando a gente abre as gavetinhas, é que o pessoal descobre o que tem. Saiu um homem lá do tempo. Nada disso. Antes fosse. Mas é isso, o Dani foi sensacional. A fábrica de imóveis também dá um suporte. Ainda continua dando. Volta e meia, a gente tem que fazer algum ajuste, porque isso é natural. Desgaste de alguma dobradiça, alguma coisa. Até pelo movimento do dia a dia. Eles estão sempre prontos e atendendo. Então, eu só tenho a agradecer. E lá em cima a gente tem a nossa porta. E aí, na frente, tem o... O restaurante, que eu até falei com o Gaia, que agora mudou, né? E aí, foi tudo família Gaia, né? É família Gaia, mas eu falei com ele hoje. Então, eu também fiquei feliz, porque eu fiz o apartamento dele. Fiz o apartamento da mãe dele. Fiz aqui o restaurante. Aí, pedi autorização para a gente fazer as imagens também. É um local compacto, mas isso também é um desafio. Porque tem aquela questão de você otimizar espaço e tal. Mas acho que dentro do contexto, esses dois espaços foram os mais complexos. Aqui dentro da tua casa, né? E dividir os ambientes também. As pessoas mais complexas também. Não, mas isso faz com que a gente engrandeça a madureza. Eu estou lá 12, 14 horas por dia na fábrica. Então, a gente tem pedidos diferentes. E o legal é que a gente acaba não falando não. Uma, as complexidades diferentes. Uma porque não entende nada de projeto e inventa as coisas. Inventa não. A arquiteta passa e eu peço. E a outra porque entende, né? E aí, exatamente o que ela quer. Então, são duas complexidades. Uma totalmente perdida e uma totalmente entendendo o que quer. Entendendo o que quer. Mas no final da história é o bom que foi entregue. E aí tem as questões das limitações que a gente não tem. As gavetas foram feitas também do tamanho adequado. Tem a gaveta dos dois lados, né? Tem a filmagem e depois vocês podem ver. São 25 gavetas de cada lado. São 50 gavetas. Ela já conseguiu dividir todas as informações que ela precisa, né? Essas informações sigiladas. O que ela precisa estar aqui dentro. Bom, gente, é muito bom. Muito bom a gente ver uma empresa de Santos como a fábrica de imóveis santistas se adaptando, entendendo e levando realizações de sonhos e de projetos para as pessoas, né? A gente está mostrando aí há semanas uma coisa diferente da outra, né? Eu fico imaginando a cabeça desse menino. Agora eu entendo muita coisa. E aí, semana que vem tem mais.